Olá, trocedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E é pra comemorar mesmo, pois o Abel e o Zé Rafael que tinham chances de não participar dessa próxima partida por questões de punição foram totalmente liberados pelo STJD e agora estão aptos pra reforçarem o time e não é novidade pra ninguém sobre o potencial do Abel, mas o que temos que agradecer mesmo é de ver o Zé Rafael de volta. Pois ele será a peça fundamental pra mudar de vez o nosso meio de campo e admito que não imaginava o quanto esse volante fosse fazer tanta diferença e arrisco dizer que sem ele não temos chance alguma de títulos pra trazermos até o final do ano. E depois de tantos elogios que o Abel fazia a ele é que agora que praticamente toda a torcida está percebendo o porquê dele ser um dos mais queridos do nosso treinador e que ele retorne desempenhando o melhor de seu futebol porque vamos precisar e muito de seu empenho pra virar essa partida que não é uma coisa tão impossível assim. E se conseguimos fazer isso no ano passado pelo Paulistão que estava ainda mais difícil e com dois gols de diferença, por que então não vamos poder fazer isso novamente agora, não é mesmo cara torcedor? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas Pedro Negri